Olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo e a cores. Muita cor, olha o olho, maquiadíssima, belíssima, bonitíssima. Estamos ao vivo, eu esqueci, estamos... Pode trazer, amor, traz? Pode trazer, não tem problema, pode vir. Eu já ia pedir para parar, esqueci que a gente está ao vivo. Não tem como parar, né? Um chazinho, que está muito frio aqui, os meninos prepararam esse estúdio aqui hoje, com muito carinho, que está bem geladinho. Meus amores, o meu convidado de hoje, o nosso, ele é recorrente no canal, só que ele veio na cama da gata, né? E hoje, o que nós vamos falar aqui é de extrema importância, tá? Porque a gente veio aqui fazer um trabalho de alerta, eu diria. Tá certo, Sidney? Corretíssimo. Corretíssimo, vem cá, ó. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigado por ter aceitado o meu convite. Estou imensamente feliz de ter aqui. Eu quero dizer para vocês que meu convidado, ele tem 40 dias de vida, é um bebê. Exatamente. É um feto, acabou de nascer. Acabei de nascer. Nem abriu o olho direito. Nem abriu o olho direito. Gente, as coisas têm o peso que a gente dá a elas, tá? E hoje, apesar da gente falar muito sério, Sidney, a gente vai tratar com leveza. Acho importante, né? É, a gente vai tratar com leveza e não tirando a importância, né, de tudo que aconteceu. O que que foi, meu bebê? Hã? O microfone está baixo? Ah, é, não, para puxar para você um pouquinho. Isso, isso, pode trazer mais. Isso, pode trazer mais. É o costinho. Agora entendi, agora entendi, agora entendi, agora entendi. Não sei manusear essas coisas. Não é especialidade deles, já eu já sei colocar direitinho aqui a direção. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. E falar bobagem, né? Senão não é a gente. Já coloco aqui a direção ótima do microfone. Ô, Sidney, tem exatamente 40 dias, né, que aconteceu o seu acidente. E foi um susto, foi um susto para todo mundo, principalmente para quem te conhece. Eu conheço pouco, mas posso dizer que conheço, né? Então eu fiquei muito triste, porque assim, a internet é terra de ninguém, né? A gente sabe disso. E as pessoas, elas andam muito inflamadas, né? Eu acho que todo mundo, ontem um amigo meu falou um negócio e que hoje eu acho que é o momento de repetir essa frase dele. Na verdade, está todo mundo sangrando de um jeito ou de outro. Os tempos estão sombrios. E aí tem gente que administra isso ouvindo um Salmo 91 ou conversando com os amigos ou acreditando em dias melhores. E outras pessoas administram isso agredindo o outro para se sentir melhor, né? E infelizmente essa é a maior, eu vejo que é o maior número de gente. Então eu vi isso tudo para dizer que eu vi muita gente falando muito mal a respeito daquela situação, te julgando, falando coisas absurdas. E eu fiquei muito triste. E eu fui a primeira a dizer, tenho certeza absoluta, que algo muito inusitado aconteceu com o Sidney pelo pouco que eu conheço do Sidney. E eu acho que foi por isso, assim, tem amigos, os meus seguidores falam assim, ah, traz o fulano, traz o ciclano, traz o ciclano. Pessoas que eu conheço sempre que quando estão passando por um momento de saia justa, eu não trago, eu não convido. Se for para explorar simplesmente um momento, entendeu? No teu caso é diferente. No teu caso eu convidei e você aceitou para a gente vir aqui juntos falar da seriedade que é misturar álcool e remédio. Isso é muito sério. Muito sério. E eu fiz mais questão ainda por ter um filho dentro de casa que mistura álcool com remédio. Já misturou e já se colocou em situações, assim, muito grave de risco. E aí eu queria que você, Sidney, agora, aqui, na Lata com a Antônia, para os teus seguidores, porque eu acho que você não foi ainda, você só foi no Domingo Espetacular, se não me engano, né? Só no Domingo Espetacular. Ah, então. Passei na Sônia rapidinho, dei um alô, mas... E conversar mesmo, desenvolver e dissecar. Então, eu queria que você, eu já sei da história, mas eu queria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir ao longo do tempo, o que de fato aconteceu naquela noite fatídica que você quase perdeu sua vida. A coisa foi muito séria, né, gente? Hoje a gente, eu estou aqui, como a Antônia falou, praticamente uns 40 dias depois do episódio, agradecendo a Deus por essa nova oportunidade, porque eu realmente nasci de novo. Eu fui bem responsável, Antônia, eu fui bem responsável misturando aí o álcool, né, com uma medicação para dormir. Essa medicação é de conhecimento público, que ela tem efeitos colaterais, assim, só que eu, na verdade, tomei ela por engano, depois de ter tomado duas doses de vodka, achando que era um outro remédio, peguei no escuro da minha irmã, enfim, que tem prescrição médica para isso, mas eu não tinha. E acabei tendo efeitos seríssimos, né, de sorambulismo, de não lembrar o que estava acontecendo, de ter algumas visões, alucinações. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, eu já disse isso em outros lugares e é um fato. As coisas ficam muito embaçadas, muito turbulentas. É, não dá. O Rivotril faz com que você ir misturando com álcool, é um coquetel, um molotov, que te faz esquecer tudo e você... É. E aí, eu vivi isso. Então, assim, o que eu acho que é importante, hoje a gente está aqui para falar disso, é da seriedade de você não se automedicar, né, de você não misturar o álcool com bebida e também não se automedicar. Às vezes você fala assim, ah, não, vou tomar esse medicamento mesmo sem beber. Eu acho que você está se expondo a um risco muito sério, assim, porque a gente não... A gente, pô, eu estou fazendo... Eu sou estudante de medicina, né, eu estou ainda iniciando a faculdade, mas eu vou dizer isso, né, as pessoas estudam anos e mais anos para poder prescrever uma medicação correta, para realmente te tratar, para tratar a causa, não efeito, para iminente, se tornando isso até sanar esse problema que você tem, seja ele qual for. Então, é muito sério você achar que você, por um conselho de alguém ou arbitrariamente porque um dia te fez bem... E você sabe que os amigos receitam, né? É, eles receitam, eles receitam. Não, eu tenho uns amigos que são assim... Saiam prescrevendo. Saiam prescrevendo. Não, você está com tal coisa, toma isso, é isso, é isso, é aquilo. E a gente acaba... É, porque de repente fez bem para a pessoa ou naquele momento, né, temporariamente está fazendo bem, porque a gente não sabe, muitas vezes aqui é a longo prazo, fica a dica, às vezes você tem uma coisa que faz um bem naquele momento, mas não significa que vai fazer sempre ou que não vai ter uma sequela, um efeito colateral, enfim, é uma coisa muito grave, gente. Você sabe que recentemente eu descobri um probleminha no meu fígado e que eu estava dentro do avião quando o meu médico ligou e falou assim, olha, precisamos rever aí o seu fígado que está estranho. Eu falei, você quer me matar? Eu estou dentro do avião, homem. Eu vou infartar aqui dentro. Ele falou, para não discorrer aí por uma cirrose, eu falei, cirrose? Olha isso. Uma cirrose é quem bebe, gente? Ele falou, não, alguma coisa. Aí ele falou, você está bebendo? Você está usando alguma droga? Eu falei, olha, eu vou sair desse avião, eu vou lhe dar uma surra, entendeu? E aí eu já fiquei pensando, gente, é meu vinho? Mas não pode ser? Eu vou lançar daqui a pouco uma marca de vinho? Eu vou ter que agora dizer que é o vinho? Ele falou, não, não é o vinho. Aí começamos, aí eu printei uma foto do remédio que eu estava tomando para dor na coluna, que é um anti-inflamatório, que não é para você tomar assim, alavontei. Eu estava tomando, a coluna do eu tomava e ficava ótima. Meu amor, ele estava arrebentando o meu fígado, um negócio sério, viu? Seríssimo. E aí tive que parar, aí você vê. É, porque eu aposto que você começou a tomar ele aleatoriamente, né? Não foi no médico. Foi num momento de crise, aí o osteopata falou, toma isso aqui. Mas num momento de crise, aí como estava bonzinho, eu falei, está passando e estava, ó. E aí arrebentando o fígado. E diz que o remédio, esses... Adivinho, eu esqueci o nome desses remédios aí para dores, tem um nome, ibuprofeno, exatamente. Está arrebentando o fígado de todo mundo aí, mundo afora. Então a gente toma para o negócio, acha que é bobagem, e aí vai fazendo e daqui a pouco causa um negócio muito, muito sério. Agora, Sidney, o estrago que a gente viu ali no hotel... Eu queria que você explicasse, que eu acho que é de suma importância, porque a pessoa... Ah, mas porque estava no hotel? Estava se drogando porque estava no hotel. Explica para que as pessoas... Mas Copacabana, ele não mora na Barra? Explica, Sidney. Eu estava na casa dos meus pais, meus pais moram em Copacabana, né? Desde que eu comecei a fazer faculdade, eu passei a ficar na casa deles, que para mim era mais fácil a locomoção. E eles moram no primeiro andar, é um andar baixo. E Copacabana, todos sabem, né? Tem o seu barulho peculiar, a sua vida e a sua efervescência. E eu estava ensaiando para estrear um espetáculo, né? Eu estrearia na outra semana, na semana seguinte. É nos dias finais dessa estreia, eu estava dormindo muito pouco. O que precede uma estreia no teatro é um caos. É um caos, a nossa cabeça fica extremamente agitada, a ansiedade vai a mil. E eu não estava conseguindo dormir direito e falei, vou para um hotel para conseguir dormir. Literalmente, cheguei lá, ainda pedi um andar mais alto, falei, eu quero descansar, me deixo em um lugar mais silencioso, porque eu teria só esse final de semana para ensaiar e estrearia na semana seguinte. O dia foi amanhecendo, eu não estava conseguindo dormir, mas já tinha feito uso da medicação e aí eu fui para o hotel. Quando o remédio foi, na verdade, fazer efeito, eu já estava no hotel e foi, isso tudo aconteceu. Então, assim, eu realmente não me lembro dos motivos, o que me levou, na verdade, né? Lembro, assim, de uma sensação de perseguição, lembro de pedir ajuda, como eu já relatei. Eu acredito que eu estava em uma sensação de medo muito grande, eu acredito que eu deva ter feito algum tipo de estrago na tentativa de fugir de alguma coisa ou de chamar atenção de alguma coisa para alguém, sabe? Imagino que tenha sido isso. E a própria queda, né, que causou um estrago lá no hotel, enfim. Mas tudo de uma maneira muito turbo, muito embaçada na minha mente. Mas, assim, eu acho que o importante nessa história é o que a gente está tentando fazer aqui. É a lição que fica, sabe, Antônio? É, assim, a importância realmente da gente entender a gravidade, né, que é que essas histórias que a gente julga... Boba. Boba, banal. Ah, toma um remédio para isso, toma um remédio para aquilo. Então, ah, não dá nada num bebê, só se for antibiótico. Já ouviu essa história, né? É só se for antibiótico que faz mal, que não sei o que, o resto não tem problema. Exatamente. É só vai cortar o efeito, vai fazer isso. Não é bem por aí, gente, não é bem por aí. É cheio de médico, igual os juízes de internet. Exatamente, juiz de futebol. É, juiz de futebol, a gente tem médico a cada canto. Agora, as pessoas levam muito na brincadeira essa coisa. Fizeram até musiquinha, a gente brinca com isso. Rivotril, Lexapro, não sei o quê, não, 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 não. Tem bonequinho tomando Rivotril e a gente acha engraçado. Tem bolsinho, tem capa de telefone, tem capa de telefone. Exatamente, passa a ser um negócio banal e é um negócio seríssimo. Já preto. Que leva a óbito. Que leva a óbito. Que leva a óbito, entendeu? Causa demência. Causa demência, é um horror, é um horror. É muito complicado. E aí, você agora fazendo, começou a estudar medicina, mais um motivo para alertar todo mundo de que não pode, né? Quando que você voltou em si? Que você chegou no hospital e você voltou em si, começou a voltar em si e se olhou todo, coluna arrebentada, joelho arrebentado, calcanhar arrebentado. Foi bem triste. Meu Deus do céu, você quase quebrou a coluna, você quase foi aleijado. É, eu tive fraturas na coluna e por pouco, aí eu não tenho uma sequela gravíssima. Ou até perdido a vida, né? Eu fiquei assim, no hospital, depois de algumas horas no hospital, que eu fui voltando um pouco a minha consciência e fui ficando bem desesperado, porque eu não entendi direito as coisas, eu estava sem telefone, não conseguia falar com ninguém. Passei por momentos bem difíceis também, porque eu fiquei muito apavorado, com muito medo. Eu estava ali com frio, sentindo muito frio, porque eu me molhei, eu caí no bolo, eu tinha água, vazou, então, tipo, eu estava molhado, eu estava com frio, eu estava sem conseguir falar com um parente, com um amigo, fiquei pensando no meu filho, como é que ele ia receber essa notícia. O Léo está com o quê? Doze? Está com doze, está com doze. O meu filho, a minha mãe, que realmente ficaram... Na altura, a imprensa já cobrindo, já fazendo tudo. A imprensa já cobrindo, já falando o que queria, o que não queria. Falando o que queria, né? Falando o que queria, o que não queria, quer dizer, então, foi tudo bem complicado e foi uma sensação de pavor mesmo, Antônio, foi exatamente isso, eu fiquei bem apavorado, até eles... Eu vi que todo mundo foi chegando, minha mãe chegou, minha irmã chegou, meu filho chegou, meus amigos, um grande amigo meu que é médico, o Ronaldo, aliás, um abraço para você, cara, eu te amo, é um parceiro da minha vida, assim, ele é cirurgião, ele se prontificou a largar tudo que ele estava fazendo, sabe, pacientes em estados sérios, assim, para ir lá me ver, para me atender, para me ajudar, então, assim, foi um momento muito emocionante para mim, na verdade, sabe? Eu fui começando a cair a ficha de tudo que eu tinha passado, da sorte que eu tinha tido, sorte não, eu falo que é Deus, porque é mesmo, eu não teria saído dali se não fosse a mão dele, me amparando, me segurando. Tem gente, o povo lá do sertão fala que ninguém morre de véspera, ninguém morre de véspera, às vezes, quando eu entro no avião, que tem uns negócios esquisitos, eu falo, ah, não, aí eu lembro, aí eu lembro, se for hoje, vai ser quando sair do avião, então vai dar tudo certo, porque eu sinto que não é hoje, e diz que ninguém morre de véspera, porque, às vezes, numa coisa muito menor, a pessoa morre, enfim. Muito pouco, né? É, mas eu acho que, e também, eu penso, Regina, que nada na vida é por um acaso. É, com certeza. Isso aí é para trazer outras coisas para a gente, outros exemplos, outros exemplos, outras reflexões, outro jeito. É, ressignificar muitas coisas. Ressignificar algumas coisas e tal. A gente estava brincando aqui, gente, de tanta doideira que a gente vê ultimamente as pessoas, né, as pessoas estão muito doidas, além desse sentimento de, que a impressão que eu tenho é que está todo mundo sangrando de um jeito ou de outro, as pessoas estão muito vazias, as pessoas estão muito loucas e tal. E aí, a gente estava brincando, eu falei, Sidney, porque a gente tem essa sentimidade de um pouquinho para brincar disso. A gente já foi para a cama, né? A gente já foi para a cama, a gente já pode... Brincadeira, gente, vocês entenderam, né? Vocês entenderam a piada. É só ir no Google, inclusive, a gente registrou. Foi tão bom que a gente registrou. Está registrado. Bota assim, Antônia e Sidney na cama. Foi uma coisa linda. E aí, eu falei, Sidney, você saiu do hall dos meninos bonzinhos, dos mocinhos. Eu falei que eu perdi minha virgindade, está vendo? Agora você está no hall dos polêmicos, dos transgressores. A gente está brincando, mas o assunto é muito sério. Aí você teve que parar com a peça. Agora, até quando você vai ficar? Agora, eu estou esperando agora, na verdade, a reorganização dessa agenda, porque tinha as vagas, os teatros, tinha toda uma programação que a gente perdeu. Você ia fazer o que a gente chama de off-broadway, né? Off-broadway, exatamente. Que a gente viaja o Brasil todo para depois vir para cá. Exatamente. E aí, agora, eu estou aguardando as novas datas dos teatros, essas vagas, para a gente poder estrear a turnê. E depois, quem sabe, estar por aqui, ficar no teatro, que eu adoro, né? Eu fiquei um tempinho lá no Shopping da Gávea com outro espetáculo, foi uma delícia. Matei a saudade dos palcos. Aí, senti o gostinho, fiquei com quero mais, quero mais. Quem estava com você no elenco? Nossa, era um elenco grande. Grande? Era um, acho que com sete ou oito atores, na verdade. Mas você estava só como ator, produzindo também? Só como ator. Só como ator. Que era o Velório à Brasileira. E agora, eu vou estrear essa comédia romântica. Como é que era o Velório? Velório à Brasileira. Pelo amor de Deus, Cid. Tu vai... Melhor, melhor. Você, Cid, não quer sair desse elenco, não? Não, mas esse já acabou, esse já acabou. Esse já foi. Você estava nos palcos com Velório à Brasileira e aí já estava ensaiando essa para... Eu estava como ensaiar essa, que é separado sobre o mesmo tempo. É uma peça muito divertida, é uma história de um casal que se separa e, por questões econômicas, acaba ficando na mesma casa. Entendi. Então, você imagina... Tem muito, você sabe, né? Tem muito, né? Tem muito. Então, você imagina o que vem, né? Então, assim, uma relação que já acabou, ou teoricamente pensa-se que acabou. Sim. Estou dando spoiler aqui. E aí, eles têm que viver e lidar com essas diferenças e com as coisas que você já não suporta mais. Então, vão surgindo pérolas aí, né? Da convivência, das DRs, etc. É muito divertido. Você estava fazendo novela bíblica até pouco tempo. É, até pouco tempo estava assim. Estava estreando aí de novo, né? Novamente, reprise aí de 10 mandamentos, Terra Prometida vem logo em outubro. Aquele que você estava cabeludão, que coisa linda aqui. Josué, né? Terra Prometida. Exatamente. Essa que está reprisando agora. Essa que está reprisando agora? É, está reprisando agora. 10 mandamentos, na sequência vai entrar Terra Prometida, que eu faço o protagonista, né? É uma divisor de águas aí na carreira, né? É essa que vai entrar, você é o protagonista? É o protagonista. Mas é inédita? Não, não, é reprise. É reprise? É reprise, é reprise. Qual é o nome dessa? A Terra Prometida. A Terra Prometida. A Terra Prometida. Fazer novela bíblica não dá muito trabalho, não? Dá muito trabalho. Só me chamaram uma vez para fazer Jesus. Acho que logo mudaram de ideia. Mudaram de ideia. O telefone não tocou mais. Não, mas eu já fiquei logo apavorada em pensar que eu não sei. que eu ia ter que tirar as unhas, ficar de cabelo preto, bigode, sobrancelha larga. É, tem essas coisas, né? Não, sobrancelha larga não cresce mais, gente. Eu lembro do Vavá, que bom lugar esteja, né? O chefe de caracterização da Record na época da Terra Prometida. Foi o Vavá que fez. O Vavá fez balar com o barco, é. Ele virava para mim e falava assim, gente, não pode ficar limpando o bigodinho aqui em volta da boca. Falei, pois, Vavá, daqui a pouco eu estou comendo uma dorinha. Como é que é isso? Não tem a menor condição. Ele falou, mas era assim. Se vira, querido, você não quer ser ator? Eu ficava lá, né? E isso por meses, né? Isso por meses, né? E daquela pedreira lá, naquele calor, naquele sol. Pedreira, sol, aquelas roupas quentes, pesadas. Mas é, eu gosto, né? A gente gosta, é aquela dor que a gente gosta, né? De sofrer um pouquinho. É o masoquismo. É o masoquismo, mas é legal. Acho que ajuda muito, né? É difícil. Teve uma cena que eu cheguei a desmaiar, né? No início da gravação. Não estava condicionado ainda. Roupa muito quente. Exatamente isso, numa pedreira lá, em Paciência, o Santa Cruz, não me recordo ao certo. É, bem naquelas pedreiras. Começamos uma batalha, espada daqui, espada de lá e eu, puf, caí para trás. Acorde, Josué. Josué desmaiou. Josué morreu. Mas ele não morre, mas morreu. Corre lá, Deus me livre, de novo. Meu Deus do céu. Cisne, eu não lembro se foi na época que a gente gravou, que eu acho que a gente chegou a falar do assunto depressão, que já era um começo, não lembro como que essa história veio, mas já era um começo. A gente estava falando de depressão de colegas nossos. Sim. Porque já era um começo, um começo não, a internet já estava bem aflorada, as coisas já estavam mudando, os atores já estavam perdendo seus lugares, inclusive para os blogueiros, para os influencers e etc. E nós estávamos falando sobre isso. Você já passou por essa fase de desespero, de falar, não estou sabendo me reinventar, o que eu vou fazer agora? Porque a dramaturgia caiu muito. Sim, caiu muito. Na pandemia eu fiquei assim, a pandemia foi bem difícil, foi onde eu resolvi estudar e fazer outras coisas, porque eu não tinha esse preparo para a internet, aliás, eu nunca tive, vamos deixar bem claro, mas hoje em dia todo mundo acaba entendendo um pouco melhor, qualquer leigo hoje sabe surfar um pouco melhor na internet, porque todo mundo teve que se digitalizar, qualquer tipo de comércio teve que virar digital, qualquer profissão teve que virar digital, você tem que estar online, senão você praticamente não existe mais, mas lá atrás eu então tinha tido a sorte de viver da interpretação durante 20 anos praticamente e só dela. Sim, só dela. Eu andava um contrato atrás do outro e graças a Deus fazendo minhas novelas, minhas coisas. Você fazia muita publi? Fazia muita publi, fazia. Muito baile de debutante? Muito baile de debutante. Que é o que dava muito dinheiro? Que dava muito dinheiro. Ainda existe isso? Eu acho que existe, mas numa escala muito menor, assim, sabe, algumas, e com uma outra roupagem também, às vezes não é nem valsa mais que se dança, mas tem um cara ali. Agora é um proibidão. Agora é um proibidão, deve ser isso, entendeu? Agora é um proibidão. Toma, 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 esse não é proibidão, eu adoro essa. Agora existe de uma outra forma, mas existe, mas não mais para mim. Passou dos 40, elas não querem mais. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, mas eu faço algumas coisas ainda, né, nesse sentido, mas já, assim, entrega de premiações, prêmios para mulheres, prêmios, assim, algumas coisas nesse caminho. MC, né, mestre de cerimônia, ainda chamou a gente para isso, né? Exatamente, ainda chamo, ainda estou no circuito. Disso ainda não me tiraram, né, Silvio? Disso ainda não me tiraram, eu ainda estou lá. Está namorando? Não, estou solteiro, acho que... Desde aquela época que você está solteiro? Então você foi muito discreto. Não, não, eu tenho sido discreto. Você tem sido discreto? Eu tenho sido discreto. Acho que desde aquela época eu já tive umas três pessoas aí, ou quatro, talvez. Olha! É, mas é sempre assim. Desde aquela época eu acho que eu tive um, e olha lá. É, mas eu tenho um... Eu estou casta. Eu estou, você está casta? Eu estou há dois anos casta. Me pergunte aí, beijo na boca, eu não sei, Sidney. Já, você está esquecendo? Já, nem sei mais se você beija na boca. Atenção, atenção, homens do meu Brasil. Não tem, não tem. Olha esse partido aqui, meu povo. O povo vai ver, Sidney, esse partido é roubado. Esse partido é roubado. Não vem não, Sidney. Dá essa dica, não. Mas eu fiz essa opção, assim. Os meus relacionamentos têm sido para a gente, sabe? Para o casal, assim. Eu acho que, como você falou, tem muita gente sangrando. As coisas estão muito... As pessoas estão muito cruéis. Sim. Pouquíssimas vezes a gente vê alguém feliz com a sua felicidade. Infelizmente. As pessoas se identificam muito na dor. Você reparou isso agora? É verdade. Que apareceram pessoas, assim, do arco da velha, se solidarizando e... É, rolou um pouco isso, exatamente. Pessoas que sumiram durante anos e, de repente, aparecem, aparecem nessa hora. Mas, infelizmente, não é porque é solidário. É porque é... Eu não sei o que acontece. Eu estou te falando porque eu já passei algumas vezes por essa máquina de moegente. Máquina de moegente. É. Eu volto e meia e passo por essa máquina de moegente. E, graças a Deus, o contrário também. Tem momentos de vitórias, assim, extremas. Mas, nos momentos de vitória, quase ninguém parabeniza. Agora, quando eu estou atravessando a máquina de moegente... Vem todo mundo. Quando eu estou dilacerada, mas aparece gente solidária, amigo do arco da velha. E aí, a psicologia fala muito sobre isso, que é... Ah, é meu momento de... Entendeu? Tipo, não sou só eu que me fodo. Ele também. Entendi. Então, é... Entendi. Então, eu vou ser solidária para dizer que fui, mas que, na verdade, não é. Entendeu? Porque o bom mesmo é dar parabéns na hora que você está... É, isso é o melhor. É o melhor. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Eu acho que eu tive um pouco de tudo. Eu também não posso deixar de agradecer as pessoas que realmente ficaram tocadas, né? Não, sem falar que foi um momento muito dramático, né? Exatamente. E que, de fato, não estou generalizando, mas é óbvio que... Não é. Teve, mas eu, assim, agradeço e deixo aqui os meus mais sinceros obrigados mesmo a todas essas pessoas, que foram muitas. Mas, com certeza, também teve essa galera, né? Eu dei quase 40 dias para você, porque eu acho que no furor do negócio não é bom chamar, não. É, nem eu estava entendendo direito aquilo tudo, né? E foi um processo, assim, de eu ter me investigado também para saber realmente se foi um episódio pontual. Realmente foi, né? Eu fui aos médicos, busquei orientação. Eu acho que é importante falar isso também. Agora, eu tinha um amigo lá no hospital, um amigo nosso em comum, e ele estava muito com a sua irmã, mas eu estava fuchicando sua vida através dele. Estava fuchicando a minha vida lá. Eu falei, e aí, como é que ele está? Está melhorando? Está tudo bem? E ele ia dando notícias. Que bom, que bom. Eu fiquei, assim, bem assustado, mas graças a Deus, né? As coisas estão caminhando, minha recuperação está indo bem. Não vou ficar com nenhuma sequela. Daqui a pouquinho eu estou normal, correndo, fazendo minhas atividades físicas, que eu estou morrendo de saudade. Abraçando aí os verdadeiros. É, começando devagarinho. Luiz Sidney já vai ligar para você para marcar que quem vai cuidar da coluna dele é você, viu? Olha aí, Luiz, me aguarde, me aguarde. Você que vai cuidar da coluna dele, porque essa coluna aí ficou bem machucadinha, agora ela vai ter que passar por esse processo de cuidado. É isso aí. De todo mês. De todo mês, exatamente. Eu vou nele só quando eu estou no pré-óbito, viu? Só no pré-óbito. Eu já vou nele quando eu estou assim, ó. Já está lá aí, né? É. Rígida, rígida. Não faça como eu, tá? Não, jamais. Vamos manter uma frequência, né? E nem toma os remédios que arrebentam o fígado, porque aí também... Não, só no SOS, é o famoso SOS, Antônio, SOS. É, é. Porque eu sou preguiçosa para ir nessas coisas, mas é maravilhoso. E não adianta. Uma vez que machucou, tem que ter a manutenção, porque a coluna é a base de tudo. E o belo de você não cuidar, você acorda travado. E aí é uma cagada. Eu estou bem consciente desse momento, assim, sabe? Da importância da gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso organismo, né? De fazer isso com consciência. E está bem, está machucado depois dos 40, querido, nada bom que ele me dizia. É, já não tem mais 20 anos, né, meu povo? Então, assim, a dor é outra, a constância é outra. É. É diferente, já muda. Para recuperar. Estava falando aí dos nossos olhinhos, os meus já estão me dando uns perdidos. Eu já assumi, você e mais uns três amigos que ficam olhando o cardápio assim, fingindo... E quando você bota uma luzinha? Quando você... Eu já estou naquela fase... Vocês são ridículos, vocês têm que assumir que vocês estão velhos e cegos. Não, eu já assumi, eu só estou assim, ainda não marquei o médico nesse momento, né? Estava muita coisa acontecendo. É, primeira coluna e o calcanhar depois. Primeira coluna, o calcanhar, vou chegar lá no oftalmo, vou chegar no oftalmo. Uma coisa por vez. Mas ele está lá na minha listinha, ó, oftalmologista, por favor, vamos enxergar direitinho. Você está contratado da Record, né? Menos mal nesse momento. É, a gente tem um... Você tem uma parceria bacana com a Record já há muito tempo, né? A casa é... A casa é legal com você. A casa é legal comigo, sempre me apoia e eu fico muito agradecido por tudo isso. E eu acho que, na minha opinião, a melhor coisa agora é fazer uma novela. Pois é, né? Porque qualquer outra coisa de linha de show dá um trabalho na vida da gente. Dá muito trabalho. Dá um trabalho na vida da gente, que é um negócio que você não está entendendo. Eu estou sempre aberto aí para as novelas. As novelas são o que me construíram. Eu sou muito feliz fazendo novela e vamos ver, né? De repente, daqui a pouquinho, eu estou de volta aí nas telinhas. E Léo, no meio disso tudo, ficou muito assustado? Léo, graças a Deus, ficou, né? Como não? O bichinho chegou lá todo forte, né? Ele é muito corajoso, chegou lá. Nossa, papai, que susto você me deu. Aquilo para mim foi a pior sensação, talvez, mais que a dor, né? Saber que você causou um medo, um pavor num filho é uma sensação muito ruim. Mas, graças a Deus, ele estava super consciente. Mais um assunto para a gente falar depois aí também, sobre alguns tipos de bullying, essas situações. Sofreu na escola? É, sofreu. É isso a minha preocupação. Porque quando mataram o pai do Samuel, ele tinha sete anos. E a gente evitou que ele fosse para a escola por uma semana. Aí, no dia que ele voltou, me ligaram para ir buscar ele. Porque os amiguinhos estavam falando coisas terríveis para ele. Foi muito difícil para ele. Mas o Léo é muito forte. Ele é uma criança muito inteligente, muito sábia. Ele deu o cu de uma maneira super bem. Ele está bem, graças a Deus, né? Então, isso é o mais importante. É um parceiraço. Sempre me liga, sempre pergunta como eu estou. A gente só se aproximou mais ainda. A gente já era bem grudado. Eu falo que ele é meu carrapatinho. Agora, mais ainda. É. Agora, mais ainda. Então, assim, eu só agradeço. Meu filho é minha força, é minha inspiração, é meu tesouro de verdade. Ele teve total importância nesse processo todo, né? Da gente estar conectado, dele acreditar em mim, dele estar confiante, sabe? De ele entender o que tinha acontecido, onde eu errei, de eu ter explicado para ele, dele acreditar nisso. Então, eu só agradeço pelo filho maravilhoso que eu tenho, assim. Pai, mãe, juntinho, todo mundo apoiando. Todo mundo dando força. É porque, na verdade, o que aconteceu foi uma grande confusão, né? É, foi uma grande confusão. Eu errei, claro. Tem meu erro. Foi o que a gente falou aqui no início, né? Essas abordagens todas. Eu assumi os meus erros e é importante falar deles, porque não pelo erro em si. Eu acho que o erro é um erro, o que passou, passou. Mas o que a gente faz com ele é importante. É, a banalidade, né, ou o desconhecimento de saber que aquilo pode levar para um negócio muito sério. Exatamente. E que é o que muita gente está fazendo. É, infelizmente, muita gente faz. Então, acho que a gente está aqui hoje para grifar isso, né? Para que as pessoas não façam. Não é desonro ou nenhum demérito você pedir uma ajuda, você conversar com um amigo, você dizer que você não está bem, você procurar um médico. Isso tudo é normal, gente. É, vamos, né, aceitar isso, mesmo do jeito que eu estou aceitando que eu preciso de um oftalmologista. É. A gente está brincando um pouco para deixar o assunto mais leve, mas é muito sério. Agora, Sidney, tudo aconteceu, você estava no quinto andar. Do quinto você caiu para o primeiro? Do quinto para o primeiro, depois do primeiro para o terceiro, duas vezes. Pois é, mas do quinto para o primeiro você caiu. Agora, do primeiro para o chão, a gente vê que você se jogou. Sim, eu estava muito atordoado, muito desesperado. Meu Deus do céu, do quinto para o chão... Já estava, não, é uma coisa assim, um milagre, realmente, Antônio, um milagre. Eu estava muito desesperado, ele me deu falar com os bombeiros, eu não aguardei eles me prestarem algum tipo de auxílio ali naquele momento, né? Eu estava completamente desorientado e acabei me jogando de novo. Agora, é tão doido que, assim, tinha gente... Aquilo aconteceu que horas? Seis horas da manhã, imagino. Seis horas da manhã? Gente filmando. Parecia que era uma cena de novela que estava te esperando ali, você se jogar. Depois eu vi isso. Será que era gente do hotel? Não sei, não sei. Seis da manhã, alguém em frente de um hotel filmando ele... Você viu essas cenas, Marconi? Não viu? Gente, é assustador. É assustador. Meu Deus do céu. Sidney, qual foi a maior coisa que mais, assim, quando você estava ali, se recuperando do que você pensa? Te ver algumas coisas na cabeça, assim, de falar, eu vivi isso, fui um tolo ou fui... Depois dessa, nunca mais vou pensar desse jeito, vou agir desse jeito. Nada a ver com o remédio e o álcool. Estou falando na vida mesmo. Na vida, não, exatamente, eu acho que para tudo, procurou de ressignificar coisas, ressignificar momentos, prioridades. Prioridades, né? Prioridades principalmente, assim, sabe? A saúde, é estar com as pessoas que eu amo, é ter o tempo, dizer coisas para as pessoas que eu amo, né? Ou para as pessoas que eu me preocupo ou que eu não me preocupo também. É ressignificar mesmo todas as coisas, sabe? Eu passei por um processo de profunda reflexão, sabe? Então, hoje eu sou uma outra pessoa, sou uma outra pessoa. O meu time é diferente, as coisas para mim ficavam diferentes. Até porque não está podendo correr, o time é bem diferente. Eu tive que aprender, né? Desacelerar, exatamente. Não, mas é bem por aí. Eu levanto da cadeira igual um velhinho, segurando aqui. A vida vai lá e te obriga, né? Não, olha, eu acho que você está um pouquinho acelerado. Querido, bora, bora. Vamos dar uma respirada. Estou até aprendendo a meditar, olha que maravilha. É? É, porque é importante, como eu não estou podendo fazer atividade física, o médico me orientou, né? Ele falou, vamos fazer meditação. Mas essa coisa que você falou da insônia, que você sempre sofreu de insônia, isso é muito sério. E eu tenho épocas, tem época que eu pago, agora tem época que eu vejo o dia amanhecer, que é coisa mais desesperador do que você não conseguir dormir. Desesperador, desesperador. Porque não é uma coisa assim que você vê o dia amanhecer e você está bem. Não, você fica um bagaço. Você está exausto, você está um bagaço. Você está um caco e o dia está lá clareando e você não dormiu. Fritando de um lado para o outro. Você lembra que você tem o dia inteirinho pela frente, com N compromissos e é complicadíssimo, complicadíssimo. É diferente daquela coisa bacana dos 18 anos e você vê o sol nascer e está tudo bem. Ah, era... Dorme duas horas e está tudo certo. Ou nem meia hora ou nem dorme, né? Eu nem dorme. Nem dorme. Quantas vezes, né? 18, 19 anos, nem dorme e assim vai um dia, dois, três. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem essa poesia, não. A insônia é bem complicada. A privação de sono é algo seríssimo também. É uma coisa muito difícil. Você está tratando disso? Ah, sim. Com certeza. Mas antes não... É, mas antes eu empurrava com a barriga, que eu estava falando, né? Então, assim, são coisas que a gente muda, né? A ótica da coisa. Eu não olho mais para isso com essa irresponsabilidade. Agora, não. Se eu tiver com algum problema de sono, porque eu não estou mais. Eu estou com meu sono super regulado, graças a Deus. Mas você está tomando remédio para dormir? Estou tomando remédio. Não, para dormir, não. Estou tomando remédio para a vida. Como assim? Porque, assim, eu fiz uma investigação depois desse episódio, né? Então, eu tive que entender, assim, eu tenho que tomar umas medicações, que é um protocolo que eles falam, sabe? Para que realmente a gente entenda e depois... Não, está tudo bem, esse episódio não vai se repetir, você não vai ter mais nada nesse sentido. É porque... É uma coisa de segurança mesmo, né? E aí vão tirando depois de estabilização, de humor, de subir. O que o psiquiatra do meu filho falou, que quando aconteciam esses episódios, dele esquecer completamente o que ele estava fazendo, ele chama de epilepsia silenciosa. Ficou 21 dias lá na São Vicente, parecia um robocop cheio de... Fazendo exames para caramba, de eletrodos e tal. Então, para chegar nesse diagnóstico da epilepsia silenciosa, que é tipo, eu estou aqui conversando com você, e aí... Mas isso se fizer uso de remédio e álcool. Sim, sim, misturado. É. Aí estou aqui conversando com você, do nada, não sei mais o que você está falando e o que eu estou fazendo. E aí vem essas coisas dos surtos, eu posso olhar para ele e achar que ele está querendo me bater e vou revidar. É uma coisa louca, você vira assim um... Uma pessoa completamente irreconhecível. E é esse o diagnóstico. E aí me preocupa muito com essa coisa, porque agora ele bebe muito pouquinho, mas ainda é um problema. É. O ideal seria cortar, né? O ideal seria cortar. Seria cortar. É, eu estou dormindo bem, estou bem, graças a Deus, está tudo certo. Só realmente com outras óticas aí para muitas coisas, né? Então, é importante, assim, essa... A gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente, né? Quando coisas nesse sentido acontecem, não dá para você simplesmente engatar primeiro e sair andando, né? Tipo... Não. É, a gente tem que... Até porque foi muito... Foi ontem, né? Foi ontem, então eu estou sim... O que você sentiu assistindo aquilo? Porque não era você. É, uma situação horrível, péssima. Não gosto nem de ficar olhando. Não, nem fica mais. Mas teve que ficar para entender, né? Tive que ficar para entender, mas eu... Exatamente, uma coisa que não me faz bem, porque é exatamente isso. É como se alguém tivesse tomado conta do meu organismo, se apropriado do meu corpo... Uma entidade entrou ali... Se apropriado do meu corpo e feito coisas... Estrago. Feito um estrago, exatamente. Feito um estrago. Aí a vontade que dá de falar, não, sai daí, isso não te pertence. É. Devolve, que eu quero assumir o controle. É um pouco isso que eu estou fazendo, sabe? Eu estou assumindo o controle da minha vida novamente. Nunca, nem nada parecido tinha acontecido assim. Nada, nunca, nada. Nada. Meu Deus. Ah, ainda bem, né? Não, sim, não é, não, mas... Não, mas não, mas às vezes você chega perto de alguma coisa. Entendi o que você quis dizer, né? Tem um apontamento que te pudesse levar para isso, mas não, nada. Por isso que para mim foi muito extremo, foi muito impactante, porque realmente eu nunca tinha passado por nada, nem perto disso. Nem perto disso. Então, fica aí as nossas dicas para o pessoal. Você acha que isso pode ter, esse episódio, mesmo você explicando, mesmo estando tudo entendido, mesmo você não tenha, no passado, nunca teve histórico de uma pessoa que causa esse tipo de situação. Você acha que isso pode ter te prejudicado profissionalmente? Eu acho que não, pelo menos assim, acho que inicialmente, acho que sim, né? Ficou muitas reticências, até a gente conseguir entender, investigar e eu poder falar e ficar tudo bem. Pode ser sim, mas graças a Deus, o prejuízo foi adiar uma turnê, uma peça, né? Essas coisas, mas eu vou voltar, eu não perdi isso, isso só teve que ser adiado. Então, eu acho que graças a Deus, não, eu acho que as pessoas entenderam, me apoiaram, acho que o resultado foi positivo nesse sentido, de eu poder estar aqui, de a gente poder estar conversando sobre o sistema. É a importância de falar, é. De a gente poder estar orientando pessoas, ajudando pessoas, né? Dizer que não tem problema nenhum, como eu falei, você pedir ajuda, você está passando por um momento e tem sim que buscar um médico. Às vezes, ah, não, estou com vergonha. Ah, não, não quero falar disso, vou aí e escuto um amigo falar que aquilo, misturado com aquilo outro, é bom e nem sempre é, como a gente conversou aqui no início. Então, eu acho que fica todo esse aprendizado, fica todo esse legado positivo, sabe? Então, eu só agradeço. Eu acho que não fui prejudicado, não. Fui prejudicado, sim, fisicamente e emocionalmente, mas tudo isso já está ficando para trás. Você é amigo do Kaique Brito? Sou, 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 sim. Estive com ele, inclusive, uns 15 dias antes do acidente. Do dele? É, do dele. Depois do seu? Depois do meu, exatamente, do dele. Que coisa triste. Também tem um filhinho também, né? É, exatamente. Super novo, né? A gente fica na torcida, mandando força e energia positiva para ele e para a família. E a gente torce muito para que tudo também tenha um desfecho mais positivo. Eu gosto muito deles. Gosto muito deles. O Marco sempre dava novela para os dois. Sempre, sempre, exatamente. O Marco era meio que padrinho deles, adora os pais deles e tal. E a outra pessoa que, tipo, como assim, né? Como assim? E foi um azar danado também. Exatamente. Um acaso muito... Muito triste. Um lugar errado na hora errada. Um lugar errado na hora errada. De repente com as pessoas erradas, enfim, vai saber. Meninos, a gente... Porque agora a gente está ao vivo, gente. Eu preciso saber quanto tempo a gente está aí, que eu fico meio perdidona. 40 minutos. A gente vai falar aqui mais uma hora e 40, tá? Quando eu era criança. Quando eu era criança. Quando eu era criança. Então, eu lembro de você quando você era criança que você pulou daquela árvore de cabeça para baixo. É verdade. Você falou assim, eu não fui uma criança muito calminha, não. Não foi, não, Cid? Não, não foi. Mas você parece um menino muito calminho. Não, mas eu era muito... Cresci no interior, né? Então, assim, eu era muito da rua, brincar de bicicleta, eu subia em árvore, telhado, bati já a testa numa caixa de luz, já passei o pescoço naquela corda, numa corda de isolamento, num pôr de gasolina, correndo na rua. Meu Deus, achei que fosse o cerol. Quase isso, né? Ainda bem que era uma cidade pequena. Eu estava ali passando e um cerol passou aqui, mas não me matou. Gente, eu estou aqui diante do Highlander. Do Highlander. Não foi um cerol, viu? Mas o estrago foi quase igual, porque era um nylon, né? Era um nylon? Era um nylon. Sabe aquelas cordinhas de nylon? Tipo de varal. Meu Deus, se tem cerol, já era. Não, se você... Eu passei por um cerol aqui, não deu nada. Foi o senhor pescoço pendurado. Deus me livre. Imortal. É, o Highlander. Não, não foi isso. Meu Deus do céu. Ô, Sidney, você já foi muito prejudicado por ser gato desse jeito na tua carreira? Porque, olha só, eu não sei se a gente falou disso lá atrás. Obrigado pelo gato. Não, pois é. O Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio sempre reclamaram desse problema, que a indústria de Hollywood meio que subestimavam isso, tanto é que o Leonardo, para ganhar o Oscar, teve que virar um demônio horrível e ficar mais feio do que o urso que ele lutou lá naquela mata. Naquela mata, né? Naquela mata, para poder... Onde está o Leonardo atrás desses pilos? Onde está o Leonardo? Quem é o Leonardo? A gente sabe quem é o Leonardo, quem era o urso, quem eram os bichos lá da floresta. Então, assim, por causa da beleza, porque ou você é bonito ou você é talentoso. Teve muito isso? Teve, teve. No início teve, sim. Eu acho que, de uma maneira geral, isso ainda rola. Eu acho que ainda é um pouco, assim, segmentado, né? Às vezes, no sentido de que as pessoas querem te limitar a um número determinado. Um rotular, um galã. É, um tipo específico de personagem. E o ator quer ser ator, gente. Ele quer fazer tudo. Ele quer fazer o sujo, o feio. Quero fazer o bonito também, mas quero fazer o inteligente. Quero fazer o bobo. Eu acho que é preguiça, sabia? Ou o medo, né? Eu acho que eles também têm um pouco de... Não sei se medo... Eu acho que é a indústria do pastão mesmo. Acho que é a televisão. É a preguiça de desmistificar aquele seu. E o tempo também, né? O tempo. Eu acho que eles querem... Você quase pronto já no que é o personagem. Porque eu acho que, na verdade, não é nem uma coisa que não seja isso, que não seja o tempo. Porque o tempo, para eles, é uma coisa financeira, é dinheiro, são números. E eu acho que acaba que eles optam por uma praticidade de pegar alguém que já está mais perto daquele biotipo, daquele estereótipo. E é aquele ator que faz. Então, e geralmente a gente dá rosto, né? Caras para os tipos, né? Uma pessoa inteligente é assim. O que não existe, na verdade, né? Uma pessoa é assim, tem o rosto tal. E que acaba tendo um imaginário popular. Então, isso acaba limitando um pouco as coisas, né? Eu cansei de ser chamada para fazer participação, para fazer a perua. É. Eu? Eu sou um de havaiano. Eu sou um de calçadinha, acabei de andar de mendigona. O que é perua? Eu não entendi. Era isso o tempo inteiro, entendeu? Aí o pessoal fala, mas ela não era perua. Vamos confundir, faz sempre a mesma coisa. Aí eu preferia não fazer. Porque o dinheiro não ia fazer a diferença e fazer a mesma coisa sempre, aí eu preferia não fazer. Mas tem muito isso. Teve um personagem assim que você perdeu para alguém que você sofreu muito? Personagem que eu perdi para alguém? Ah, teve alguns já. Teve alguns. Você queria muito, assim? É, eu assim, tem personagens que eu quero fazer ainda que eu não fiz. Tem muita coisa para eu fazer ainda, sabe? Tem muita coisa que eu não fiz. Eu não fiz ainda, é um tipo mais do interior, como eu vim, sabe? Do sul interior de São Paulo. Um rústico. É, um personagem mais rústico. Eu não fiz um personagem rústico ainda. Não fiz um... Não fiz um grande... Quer dizer, já fiz alguns playboys aí, vamos dizer assim, um pessoal de uma classe social mais privilegiada. Já fiz... É, claro. Olho verde, essa fecada de rico. Já fiz muito príncipe. Já fiz muito príncipe. É o quê? Personagem gay? Gay também não fiz, gay não fiz. Não fiz o personagem mudo que eu gostaria de fazer. É difícil. É difícil. Por falar nisso, você estudou clown, porque eu vejo nas tuas redes, no teu Instagram, você sempre está fazendo um palhaço, mas sempre muito triste. O que é aquilo, hein? Na verdade, eu sou autógrafo que me colocam naquela maneira. Eu não sei porquê também, mas eu não fiz clown. Sério? É sério. Por o que eu achei até legal, porque exatamente, eu estou sempre vendendo um sorriso, então acho que por um lado também é importante mostrar que a gente não está feliz o tempo todo. Não é legal você mergulhar nesse lado, você tem que tomar cuidado com essas sombras aí. Mas... Não, mas desconfie de gente que está feliz o tempo todo, não existe isso. Não existe isso. Então acho que foi um pouco também uma maneira de reverter. Pô, Sidney, você está sempre... É, você está sempre sorrindo. É verdade, você está sempre feliz. Querido, você era mentirosa. Você era mentirosa. Não existe isso, é. Mas existe também o contrário, né? As pessoas veem a gente, assim, pessoas públicas, conhecidas, e elas acham que a gente tem que estar sempre bem. É. É uma imposição isso, né? E se você não está bem, a pessoa te critica. É. Como assim? Você não está legal, você não está bem, você não está sorrindo. É. Pô, eu posso não sorrir hoje? Eu sou um ser humano, amor. Eu sou um ser humano, eu tenho problemas também. Tem uns boletinhos lá. Temos boletinho para pagar. Aquela coisa toda. Então, é normal. Então, acho que foi um pouco para desmistificar um pouco isso, né? Acho que os palhaços tristes vêm um pouco daí. É. É. Agora fazer um coringa, hein? Um coringa, mas é um presente, né? Imagina. Agora eu estou doida. A gente já começou aqui devagar, mas é isso mesmo. a Lady Gaga fazendo a Alequina e o Joaquim Fênix vai fazer de novo? Não? Não sabe? Nossa, eu estou doida para ver isso aí. Vai vir Oscar aí, viu? Quem não quer ver, né? Vai vir Oscar aí. Eu também. Na verdade, Sidney, se eu tiver que bancar alguma coisa aqui do bolso para fazer, vai ser a DC Gonçalves. Nossa, que incrível. É. Eu quero muito fazer a DC ainda no teatro. Mas, em relação à televisão, eu literalmente brochei mesmo. É, mas é câncer. Eu não tenho vontade de fazer dramaturgia na televisão. É. O processo... Eu acho que a coisa da novela, da telenovela, ela é muito arrastada, né? Eu acho que a gente ganhou um ritmo, um dinamismo hoje em dia que vem no streaming, que vem na série, que é um produto mais curto. Até na sua interpretação, é um mergulho mais denso. Que tem no cinema, você tem uma composição mais elaborada, que a gente falou um pouco aqui do tempo, da pressa, né? Que é uma composição do pastel aí, como você falou. Que nesses outros veículos, a gente acaba não tendo. Porque a gente precisa de uma imersão maior. E isso te dá oportunidades diferentes, né? Então, é interessante. Eu te entendo. É. Apesar de ter sido o filho aí da teledramaturgia, mas eu super te entendo. Agora, isso aqui eu amo fazer. É. Deixar eu ficar até amanhã conversando. Isso aqui é uma delícia. Eu fico até amanhã conversando, e não gosto desse negócio. Olha aqui. Mas você no dia X, o dia H, não sei o que eu tenho. Não, pelo amor de Deus. Não combina com você. Não, não me vem com ficha, não. Acho que não é isso. Acho que tem que ser mais espontâneo, né? Mais orgânico. Eu acho que a internet nasceu assim, né? Veio para isso. Minha cara, internet. Veio para isso. Minha cara, o talk show na web. É. Eu gosto. Eu adoro. Porque é informal, não tem esse negócio. Informal, e a gente é agente de verdade, a gente pode falar, tem um espaço, isso é muito bacana. Estava comentando com os meninos aqui do estúdio, que antes a gente, que eu sou dessa época, né? Que a gente era escravo dos veículos, da revista, do jornal. Não falando mal deles, não é isso que eu quero fazer aqui, de maneira alguma. Mas também pode falar que já acabaram, já morreram tudo. É, porque... É, mas é assim. Não tem mais revista, não tem mais jornada, não tem mais nada. Pode falar mal mesmo. Tudo morrer. Porque era assim, a gente tinha que ficar esperando, né? Sair aquela edição para você divulgar uma imagem nova, um trabalho, esperando o jornal. Toda quarta-feira saía a Caras, a Contigo e a Quem. Então, a gente ia num evento X, né? E eu ficava assim, se botar uma fotinha pequenininha minha, eu ficava puta. Aí eu ia para... Porque o menino da rua, ali em Copacabana, quase Ipanema, ele já sabia, já aguardava. Quando eu cheguei, ele falou, já agarrei, as fotos tão enormes, tão lindas. Tão ótimas. Tão ótimas. Porque eu falava, se a fotinha for pequenininha, nem guarda, que eu não vou comprar isso, não. Dona Antônia, as fotos tão grandonas. Ai, ótimo. Era uma curiosidade, porque a gente queria se ver como que a gente saiu ali da foto. Tinha tudo isso, como é que a gente saiu na foto, se o espaço era bom, se ficou bem, o que eles vão falar, também tinha isso, o que eles vão agregar a essa imagem, o que vai estar sendo dito. Hoje, não. Hoje, você se divulga, você quer ter um visual diferente, você vai lá, você publica, você passou por alguma situação, você comenta. E você mente ao seu respeito também. Você mente também. Olha os ficos aí, gente. As influências vão para a porta das mansões, fazem foto, aí se desfazem e voltam para as suas vidas reais. E o povo comprando, as mentiras. Isso é muito importante também, né, gente? Isso é muito louco. Isso é muito... Mas é do jogo, como dizem. Isso é muito louco. Você não gosta de internet, a internet está cada vez crescendo, tem os streamings aí, mas acho que tem muito uma panelinha, sabe? Acho que são sempre as minhas pessoas que estão fazendo as coisas. E é difícil, porque... Você tem essa veia de produzir? Tenho, tenho. Eu gosto de produzir também, apesar de ser difícil, né? Se produzir no Brasil é difícil. Eu acho que ainda é difícil. Eu acho que ainda é caro demais. É. Ainda é muito caro. Difícil nesse sentido. Difícil porque ainda é muito caro. Apesar de existirem inúmeras alternativas aí, a gente faz um filme com celular. Faz, faz. Mas não é só fazer, né? Você tem que editar, você tem que montar, você tem que ter uma série de coisas aí para você fazer. Tudo isso é custo. Aí você tem que lançar, você tem que fazer, enfim, tem um processo todo aí que não é simplesmente captar. Você é aquele ator que se leva a sério, metódico, assim? Não, não me levo nada a sério, não. Não me supervalorizo. Não? Não. Eu não me levo nada a sério também. Não, não me levo nada a sério, não. Então, eu acho que eu estou sempre aprendendo, eu sou muito tranquilo, eu sou muito pé no chão. Eu gosto de aprender, eu gosto de ser dirigido, eu gosto de ser corrigido, sabe? Eu acho que, assim, eu estou aprendendo, estou captando, estou ali. Ah, é? Você acha assim? Ótimo. Fala aí, fala mais, sabe? Porque eu estou aprendendo. Eu não aprendi assim. Eu não tenho formação teatral, por exemplo. Eu não fiz artes cênicas, eu não tenho um diploma de artes cênicas. Eu aprendi fazendo, ouvindo, conversando com atores mais experientes, ouvindo meus diretores. Eu fui fazendo cursos, claro, depois. Qual é o teu trabalho mais importante até hoje, assim, você considera? O meu trabalho mais importante, eu tive dois momentos muito especiais na minha carreira. O primeiro foi o espetáculo Alzeira Paulo que eu fiz com a Cristina Pereira. Cristina, maravilhosa. A Cristina fez minha empregada em Balacobaco. E aí, eu lá no sertão, no sertão não, já na cidade, você vai terminar de falar disso, é porque eu tenho a usar e me esqueço. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. E aí, a Cristina, a gente ri demais, porque ela, tu lembra que ela faz, não sei se você lê, mas você está mais novo que eu, não. Que ela fazia a Fedora? Sim, sim, sim. Não, 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 não. Não sei se você lembra disso. E ela era milionária, né? Era milionária. A Fedora era milionária. Era maravilhosa. Era milionária. E aí, eu falava assim, Fedora, vem me servir. Fedora, vem me servir, é ótimo. É maravilhoso. Eu falava, Cristina, quem diria, hein, Cristina, eu amava a Fedora e hoje você me serve. Ela, Cristina, o caralho, aí falava o nome da personalidade. Eu zoava demais, com a manhã, não sei o que, era muito divertido. Ela é uma atriz maravilhosa. Ela é maravilhosa. E essa peça foi, foi, fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Ela foi uma mãe para mim, aprendi muito. Ela, o Gustavo Paz, o diretor. Na época, a Bárbara Eleodora criticou positivamente. Que era, meu amor, se a Bárbara está na plateia, no mínimo, travava, esqueci até o texto. Foi ali, na Gávea, o teatro super pequeno. Eu lembro. No espaço ali, eu tive uma crítica positiva. Sérgio Brito viu crítica positiva. Então, assim, a minha história é muito especial, foi muito marcante. E depois disso, Josué, né? Porque foi o meu primeiro protagonista, foi um personagem que eu fiz dos 20 aos 100 anos. Então, teve as épocas, o envelhecimento, a caracterização, o peso aí de protagonizar, a responsabilidade de protagonizar. Porque tem essa novela, quando dá errado, o povo culpa o protagonista, né? Não é todo o resto, não é o protagonista. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. Então, foi um dos momentos muito gostosos. Fora a estreia, fora tudo isso. Tenho 20 e poucos anos de carreira, tive bons momentos. Mas, para resumir, eu fico com esses dois aí. Agora, você falando aí, Sérgio Brito e esses nomes todos. Se a gente parar para pensar o que a gente já viveu e os dias que a gente está vivendo hoje, aí dá vontade de se jogar. Estou falando sério. Estou falando sério, amigo. Está tudo muito poeril, está tudo muito bagunçado, parece que apagou a história, sabe? Eu me assusto um pouco, de uma maneira geral. Eu tenho usado um termo que não estou me adaptando, que não estou me encaixando. Tenho ficado um pouco mais recluso, um pouco mais na minha, para eu tentar entender o que está acontecendo, porque eu também não quero ser injusto ou inconsequente. mas eu não estou com uma facilidade, não, assim, para isso. Ele nem vai achar. Eu queria te dizer isso, não. Eu não queria te esmurecer, entendeu? Mas não vai achar, não. Tem horas que eu paro e falo, cara, não estou entendendo o que está acontecendo, não estou muito conseguindo captar como me posicionar, o que fazer, o que dizer. Está um pouco estranho. Está. Não está pouco, não. Está muito estranho. Está muito estranho. E, é... Mas, assim, a idade... Traz um pouco isso, não é? Traz. A idade, além de trazer essa coisa de a gente não se encaixar, nos traz a sabedoria também. Por exemplo, hoje, né? Hoje, eu tive uma audiência, e aí, nessa audiência, que era uma audiência que uma pessoa pagou, advogado para outra me processar, sabe? Não tinha nada a ver com nada, não cabia processo, não cabia nada. Entendi, meio confuso, mas entendi. Não é assim, é... Você não gosta de mim, então você paga pessoas para me processar. Entendi. Resumindo a ordem. Entendi, entendi. Aí, eu estava olhando, observando aquilo, olhando na cara da pessoa que estava me processando. Eu acho que também ela nem sabia porque ela estava... Entendeu? E isso é uma sabedoria de você falar, cara, sabe? E eu acho que todos ali entenderam que... Que era isso, né? Que isso, né? É, está assim. Então, como nunca foi sobre essa pessoa, para acabar ali, o que a gente faz? Uma coisa, né? É, a gente fala, olha, eu não tenho absolutamente nada contra você, porque não é sobre você. Mas isso é uma sabedoria que você chega, porque em outros momentos, você fala, eu não fui... É, tem um desgaste, né? É um desgaste. Tem uma energia. Então, você fala, né? Você fala, cara, pelo amor de Deus, eu estou cheio de coisa para fazer. Filho, neto, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá. Exatamente. Não cabe, isso aqui não cabe, não me cabe mais e tal. Então, é essa sabedoria que traz. E é a loucura que você está falando, eu não me encaixo nisso, porque é um novo mundo, é um novo, novo. Os valores trocados, as pessoas enlouquecidas, e se a gente não souber administrar isso, você pira mesmo. É, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A minha saída foi me recolher um pouquinho. Eu estou bem... Eu já sempre fui um pouco na minha, apesar de eu ter perdido a virgindade, como a gente comentou aqui. Mas eu agora, assim, estou mais sábia, exatamente. Eu acho que estou tentando ficar, pelo menos, observando mais, entendendo mais, estou mais recluso para pisar no lugar mais certo. É, e vai dar tudo certo. Quase uma hora de conversa, qual é a... Então, eu vou fazer aquele na lata que a gente fazia antigamente, daquelas últimas, daquelas perguntas no final. O medo. O medo? Solidão. Você tem medo de solidão? É, não da solitude, da solidão. É. De eu não me achar em mim mesmo, sabe? Isso me assusta. É que é completamente diferente, solitude de solidão. Uma coisa é você estar sozinho, você estar com você, você estar bem. A solidão é você se perder, sabe? De você não entender mais as coisas, não se encontrar, não saber mais quem você é. É. Isso é uma coisa que me assusta. Eu acho que foi a Fernanda Torx que você falou uma vez que tinha medo de perder o interesse pela vida. É, é um pouco isso. É um pouco sobre isso. Ela falou que tem muito medo de perder o interesse pela vida. Uma alegria. Meu filho. Babão, né? Um arrependimento. Um arrependimento. Eu sou o que bem. Zopdem com vodka. Zopdem não dá. Ai, Sidney. Um arrependimento, um medo, não sei o quê. Um desejo. Um desejo? Eu desejo trabalhar mais. Trabalhar mais, fazer mais coisas. Sair um pouquinho dessa... Desse olhar de observador que eu estou agora. Voltar, né? Voltar. Vai voltar a trabalhar, vai olhar de observador, vai só aumentar o crítico da gente também. Vai, vai. E que bom. Nem fodendo. O que é que você não vai nem fodendo? Eu preciso parar com esse meu amor. Eu estou muito sacático nesse momento. Vou me segurar, vou mudar. Vou mudar a minha resposta. Já veio uma resposta. Nem fodendo, julgar. Julgar, eu acho muito chato. Pegou a boa resposta. Julgar. Na lata. O que é que você tem para dizer aí, na lata? Na lata. Eu já me vi a vontade de responder por você, mas eu vou ficar quieta. Na lata é isso. A gente procura um médico. Procura um bom médico. É, procura um bom médico. Pronto. Na lata. Ai, eu amei. Quero te agradecer. Adorei, adorei também. Sempre adoro. Te desejar toda a sorte do mundo. Dizer que estou muito feliz por você estar aqui agora, nesse momento, bem, se recuperando. E sinto muito pelo que você passou, mas tinha que passar. Tinha que passar agora, vamos para a frente. E, gente, eu entrevistei aqui o Highlander. Já teve um cerol na garganta. Um cerol na garganta. Já pulou do quinto, brincadeira. Uma pancada na cabeça. Mas aqui estou. Já bateu a cabeça. Já deu marco e está bem. Está tudo bem. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Está tudo certo. Brincadeira. Beijo no Léo. Ele é lindo demais, né? Está muito galã, né? Está muito galã, gente. Está muito galã. Vai me dar trabalho. Todo ocesso no mundo. Vamos, qualquer hora dessas que a gente tiver e não estiver se encaixando, vamos montar um negócio para a gente... Vamos. Você sabe o que eu fiz outro dia? Liguei para um amigo meu do Gazeta e falei, uma pauta aí o negócio. Ele só tem 11 da noite. Falei, 11 da noite? Quem é que vai ter 11 da noite? Quando você montar desse, me chama, hein? Que eu ia fazer uma participação lá. Ah, sim. Aí, meu amigo, é teatro. Eu vou, sei lá, alguém que a Deci pegava, alguma coisa assim. A gente encaixa. Um garçom vai estar lá no Camarim da Deci. Quem é que foi, porra? Quem é que foi? O que é que você quer? A gente troca lá duas, três frases e está valendo. De um xingamento. Pelo menos eu fiz Deci Gonçalves para o Antônio. Qualquer coisa. Aí, meu amigo deu a sugestão. Antônio no País da Piada Pronto. Falei, vamos embora. Sem roteiro, sem pornô. Eu chamei o amigo meu. E aí, depois chamei Evandro Santos. Falei, vamos embora. Vamos subir no palco. E o teatro estava lotado. A gente ficou duas horas falando besteira. E o meu sogro foi ver o pai do Marcos Paulo. Aí, eu chamei ele no palco também. Aí, ele falou, olha, a gente precisa melhorar a roupagem daquele espetáculo, os figurinos, a luz. Eu falei, já criou uns negócios. Falei, Vicente, aí já é uma outra peça. Ali foi só para se experimentar mesmo. Porque eu não gosto, é isso que eu te falei, eu não gosto de levar a sério essa coisa de ensaiar muito. Essa coisa de, se não, eu também, aí eu não durmo também. Aí, eu fico doida. É, quando o formato é um baixíssimo. É, não gosto desse formato de sério não. A gente tem que respeitar, se vai bem por esse caminho, é por ele que tem que seguir. Exatamente. Vamos montar qualquer um desses negócios juntos. Gente, um beijo no coração de vocês. Segundo, a gente está de volta. Sidney Sampaio, na lata. Beijo, beijo. Obrigado.